Fala galera do YouTube, beleza? Meu nome é Guilherme, Guilherme aqui e é o seguinte galera, hoje eu vim trazer pra vocês mais vídeo de Call of Duty Warzone 2, Call of Duty Warzone 2.0 E é o seguinte galera, nesse vídeo eu venho comentar pra vocês a respeito do Warzone 2 e sinceramente dar a minha opinião sobre o jogo Porque, bom, eu tenho jogado há algum tempo né, desde que lançou o jogo, trazendo conteúdos aqui pra vocês todo dia, sim todo dia sem falhar nada tem conteúdo aqui no canal Sempre sendo live ou vídeos e é o seguinte galera, nesses últimos tempos jogando Warzone eu venho percebendo umas coisas muito complicadas em relação ao jogo tá Nesses últimos tempos a gente deu pra comparar tanto o Warzone 1 como o Warzone 2 né, eu acho que a maioria fez isso e muita gente decepcionou com esse jogo Muita gente tá triste, frustrada, porque bom, o Warzone 2 não é o que a gente esperava né, não é tudo aquilo que a gente esperava Antes dele lançar a gente sabia que não ia ter slide cancel e que a movimentação ia tá bem reduzida, mas a gente não esperava que ia ser tanto A gente achou que ia ser mais ou menos como na beta do MW2 e realmente não foi nada parecido Então, muita gente tá decepcionada, muita gente queria a ressurgência e eu venho mostrar agora pra vocês, falar os meus pontos sobre Warzone 2 E o que eu tenho achado desse game nesse último tempo que eu venho jogado Galera, sério, eu sinto que o Warzone 2, ele é um jogo que nem o Ayrinho joga falou e eu realmente concordo com o que ele falou Que é simplesmente Warzone 2 é um jogo mediano com potencial, porque a Activision sabe o que tem que fazer, a Activision sabe Mas o problema é uma pequena empresa que tá nesse meio que é a Infinity Ward Galera, a Infinity Ward é uma empresa que não tem muito respeito pelos jogadores de COD É uma empresa que realmente a galera não gosta muito, eles preferem a outra produtora, né, as outras produtoras do COD E por quê? Porque a Infinity Ward, ela realmente gosta de fazer um jogo casual, tá Pra quem não sabe, o Warzone 1 não era pra ter slide cancel, tá Slide cancel no Warzone 1 sempre foi um glitch, foi um bug, né Só que a galera gostou tanto, e a Infinity Ward como tava no comecinho de carreira do Warzone, viu que a galera tava gostando Deixou isso, foi rolar, mas eu acho que isso pode ter sido até um tiro no pé Porque o Warzone 1, bom, a galera sabe como a movimentação ficou muito mal acostumada A galera ficou muito, muito rápido E é um jogo frenético, ficou frenético Tanto que o jogo ficou tão rápido, mais tão rápido que eles tiveram que até aumentar o TTK do jogo O problema não é isso O problema é que no Warzone 2, eles pensaram diferente Simplesmente falaram, vamos colocar os players num Battle Royale E simplesmente vamos dar pra eles um TTK extremamente baixo E eu até entendo esse TTK extremamente baixo Na verdade, eu entendo, mas discordo completamente Porque o TTK baixo é simplesmente pra um iniciante, uma pessoa que nunca jogou COD na vida Quando entrar pela primeira vez, conseguir matar um pro player que joga Warzone 1 faz muito tempo E por que que eles fizeram isso? Mano, pensa Você é um jogador que acabou de iniciar o jogo Você nunca jogou o jogo na vida Mas você vê o inimigo, você pega Provavelmente você, o iniciante, você não vai sair rushando todo mundo Você não conhece o jogo Então provavelmente você vai ficar jogando mais de boa, mais dando uma camperada E simplesmente, quando você vê um jogador Se você conseguir ter uma mira até que boa Você vai matar o cara em dois segundos, porque o TTK é extremamente baixo E só que esse outro jogador que você acabou de matar Porque você pegou de costinha ou camperando É simplesmente o Nine Next O Tony Boy, né? Então, os pro players, né? E simplesmente, você mata eles Porque o TTK desse jogo é extremamente baixo E eles fizeram isso pros jogadores casuais não se frustrarem Eu acho que eles deram um tiro no pé em muitas coisas Porque, sério, eu achava que eles iam nesse Warzone 2 Corrigir um dos maiores problemas, né? Que, bom, tem no COD, que teve no COD Warzone 1, né? Mas eu percebi uma coisa Que eles não vão resolver E essa fórmula não vai mudar E duas coisas que eu vim listar pra vocês Que são as duas que mais me incomoda Em questão de jogar o Warzone 2 É o SBMM e o servidor O SBMM, pra quem não conhece É o Skill Based Matchmaking O que significa isso? Significa que quando você tá jogando uma partida, né? Você dá play numa partida O jogo, ele vai procurar jogadores, né? Do seu nível de habilidade No seu nível de precisão No seu nível de vitória No seu nível de drop No seu nível de tudo Ele calcula literalmente tudo São muitos cálculos E esses cálculos que te deixam problema, sim Por quê? Vamos supor que você é um jogador Que tá jogando na madrugada E você é muito bom Você realmente é muito, muito, muito bom Você vai jogar na madrugada do COD Lá pelas 2, 3 horas da manhã E você simplesmente não vai achar a partida Você não vai achar a partida De jeito nenhum E simplesmente porque não tem ninguém Do seu nível de habilidade Jogando naquela hora E isso que acontece Eles te jogam para o famoso servidor gringo, né? E isso realmente é muito, muito chato Porque você vai jogar A partir de um horário elevado Não precisa ser exatamente um pro player, tá? Mas como são muitos cálculos Esse BMM Simplesmente vai ter a hora Que você pode ser até um player mediante E você não vai achar lobby de jeito nenhum Sendo que tem milhares de pessoas Jogando esse jogo E você não vai achar a partida Isso realmente é muito chato Mas aí entra o meu segundo Coisa que eu simplesmente Eu não entendo Eu fico indignado Como que o COD consegue manter Um sistema de servidor desse jeito Pra quem não sabe O COD acontece Quando você começa a puxar a partida No COD Ele simplesmente fica lá Achando a partida 18MS Dependendo da sua região Às vezes ele começa mais alto Às vezes ele começa mais baixo Depende da sua internet também Mas vamos supor que você tem que ter Uma internet mais rápida Uma internet mais forte E você simplesmente vai puxar a partida Ele vai começar Puxando a partida 18, 15MS Depois de algum tempinho Um minuto Ele vai passar ali pra Procurando a partida 50MS Depois 100MS Depois 200 250, 200MS E o que que acontece Muitas pessoas acham Que quando ele chega lá Em 200MS Ele simplesmente só tá Procurando partida Com 200MS Não Quando ele tá puxando Com 19 Ele tá puxando Só partidas com 19 Quando ele tá puxando A partida com 50 Ele vai tá puxando As partidas com 19 E 50 Cai o que vier primeiro Ele vai cair Quando tá com 100 Ele vai cair 100, 50 e 19 Então a primeira dessas Que vim Ele vai entrar nesse servidor Então ele tá só expandindo A procura Pra ver se ele acha O mais fácil Beleza Então levem isso em consideração Mas o problema é o seguinte Eu odeio isso Porque o COD Quando você não acha Servidor brasileiro Simplesmente Ele vai te jogar no servidor Mais rápido que ele achar E qual que é o servidor Mais rápido que ele acha Quando você tá numa procura gigante Servidor gringo Onde lá tem players Onde lá tem servidor Onde lá tem gente Jogando 24 horas por dia Com players altos Com SBMM Mais fácil E o que que me deixa indignar Nisso Eu não consigo locar servidor Que nem vamos supor No Fortnite por exemplo Se você for lá Você consegue deixar automático Ou selecionar as suas regiões O automático faria o que o Warzone faz Simplesmente procurar o primeiro servidor Que ele achar E simplesmente ele colocar você Na menor conexão Com o ping mais rápido Que ele conseguir achar Agora no Fortnite por exemplo Eu posso selecionar Simplesmente a região Brasil E dou um play E não importa O tanto que eu tiver Que esperar no lobby Não importa o tanto de players Não importa o tanto de jogadores Não importa nada Eu só vou cair E servidor BR E acabou Não tem chance De eu ir pra 200 300, 400 de ping Não tem chance E isso é uma coisa Que eu odeio na franquia COD Simplesmente Você não consegue puxar Uma partida Sem ser com ping alto Simplesmente você vai estar lá Obviamente Se você achar um servidor brasileiro Beleza Levo sorte Mas se você estiver lá Jogando de madrugada Querendo jogar com seus amigos Porque tem muita gente Que trabalha de dia Simplesmente o único tempo Que tem a noite pra jogar E simplesmente Você não consegue Travar o seu servidor Isso eu realmente acho muito chato Porque o SBMM atrapalha E você não podendo Alocar seu servidor Mano Isso enche muito o saco E sério A questão do jogo Ele tá com inúmeros problemas Primeira Outra coisa que eu tenho Que citar aqui rapidinho Porque não tem como Não citar isso daqui É simplesmente os glits Mano Como é que a Activision Consegue deixar A galera fazer glitch no jogo Mano Simplesmente esses dias Lançou um glitch de camuflagem No jogo Hoje em dia Hoje não tá mais funcionando Ele ficou mais ou menos Um dia e meio no jogo Que simplesmente dá pra você pegar Qualquer camuflagem do jogo Simplesmente olhando Os atletas de outras pessoas Simplesmente o jogo Deixa você desbloquear coisas Simplesmente o jogo Tem aqueles famosos hacks De um lockout Que você consegue Literalmente desbloquear tudo Porque parece que Os servidores do Warzone Loca tudo no seu PC Simplesmente Você consegue Simplesmente entrar no sistema do jogo Com um único software De programa E desbloquear Tudo com um hack Simplesmente você consegue fazer isso Vamos supor O Fortnite por exemplo Não existe nenhum lockout Porque parece que Sei lá A compra do jogo É computada numa nuvem Que a nuvem vai pro servidor E lá sua conta que tá Você só acessa através de uma nuvem Eu não entendo exatamente Como é a criptografia do Fortnite Mas simplesmente Não tem como você ter Um lockout no Fortnite Você simplesmente consegue Modificar o arquivo do seu jogo Pra você Sei lá Se ver com a skin que você quer Mas ninguém dos outros players Vão ver você com aquela skin Simplesmente é uma skin Pra você mesmo E teticamente Mas no Warzone não Você consegue usar um hack Que vai desbloquear tudo E todo mundo vai ver você com tudo Mano Eu não sei como a Activision Deixa isso acontecer Eu não sei que tipo de criptografia É essa ridícula que tem E Isso eu fico um pouco indignado Eu Sério Eu sei que muita gente gosta Desses glitches Eu também gosto Eu usei Todo mundo usou Quem nunca usou Atira a primeira pedra Mas Sério Eu não entendo como isso pode acontecer Tanto os perks Tanta reclamação E a IW não escuta os players Eles não escutam Eles simplesmente Fecharam os ouvidos pra comunidade E eles não querem escutar A galera querendo usar de cancel Movimentação mais rápida Eles não vão acatar Eu sinto muito Mas eu tenho certeza Que eles não vão acatar O loadout voltou Mas Eu acho que é por causa Que eles perceberam Que os players estão caindo Porque realmente Muita gente está parando De jogar Warzone 2 Porque simplesmente está frustrado Porque queria Warzone 1 de volta Então eu tenho certeza Que eles vão tomando Medidas drásticas A partir de agora Pra eles poderem Simplesmente converteram os jogadores Que tinham parado de jogar Ou simplesmente não estavam animados De jogar A voltar Pelo menos com umas pequenas Modificações Que parecem Warzone 1 O loadout voltou E simplesmente Está mais caro Simplesmente é mais difícil Mas tem lugares nesse mapa Que simplesmente você consegue De ir rapidinho Em um minuto você compra o loadout Tanto em aeroporto lá Que já é um grande drop Pra você conseguir o loadout E eu tenho certeza Que logo eles vão nerf Isso também Então Eu não sei A IW parece que ao mesmo tempo Ela quer fazer um jogo Pra todo mundo Ela quer fazer um jogo Pra ninguém Porque Elas querem fazer um jogo Que seja casual Seja legal Pra todo mundo jogar Mas ao mesmo tempo Eles querem fazer um jogo Que ninguém quer jogar Ninguém está afim de jogar E o meu medo É que o Warzone 2 Vire que nem o Blackout Porque não sabe O Blackout foi o primeiro Battle Royale do COD E Ele ainda existe Mas É horrível Eu simplesmente Não dá Eu não consigo engolir aquele jogo E sem falar que ele é pago também Que foi um outro grande tiro no pé O Battle Royale Hoje em dia não pode ser pago Se você fizer um Battle Royale pago Você simplesmente O teu jogo vai flopar É triste Mas é a realidade hoje em dia Então Eu acho que essas foram As pequenas frustrações Que eu tenho com o COD Eu acho que é umas coisas Que eles tinham que mudar E eu também Eu fico indignado Com aquilo lá Que é a notícia Que sério Eu não consigo acreditar nessa notícia Eu vou passar rapidinho Muita gente provavelmente já sabe Mas quando eles foram questionados Sobre porque que os perks Máximos Tipo alerta vermelho Sobrecarga Não estavam funcionando Simplesmente eles falaram Já com um mês do jogo lançado Simplesmente falaram A gente não sabia Simplesmente eles falaram A gente não sabia Eles não sabiam Que tinha um bug Que não estava funcionando Eles não testaram o próprio jogo E isso eu acho indignado Porque tem muita coisa A Flash É uma granada Extremamente quebrada Nesse jogo Você fica cego Por muito tempo Principalmente Na Shipment Lá no MW2 Porque a Flash É a mesma coisa É horrível Eles não jogam o mesmo jogo Eles não jogam o próprio jogo Eu sinto que o Warzone É um jogo sem alma Sim ele é um jogo sem alma É um jogo divertido Eu gosto de jogar Warzone É um jogo que me atrai É um jogo que eu acho muito legal Mas eu acho que tem muitos problemas Que eles simplesmente Estão ignorando Por burrice Simplesmente por burrice E eu acho que Se eles conseguissem administrar Esse jogo Ficaria muito melhor Desde a época de Rebirth Que eu falei que esse jogo Teria muito potencial Porque eles viram Um erro de caldeira E poderem repetir aqui Fazendo o Warzone 2 Ser melhor Eu simplesmente achei Que eles tão Ignoraram tudo Porque depois que eu descobri Que a Almazra Estava sendo feita Desde 2020 Desde a época de Verdance Então eles literalmente Não usaram nada Que aprenderam com caldeira Simplesmente fizeram um mapa lá Simplesmente viram O que a comunidade queria Lá no beta Lá quando lançou o Codinext E simplesmente modificaram Algumas coisas E sério Até o sistema de loot No chão Que foi de abrir os baús Que a galera gostou Eles simplesmente fizeram Às pressas Porque era pra ser um inventário Tipo as mochilas E simplesmente É horrível Um loot fica em cima do outro Às vezes não consegue pegar a mochila Eles tentaram melhorar Eu não senti melhora nenhuma Os passos também Muita gente reclama Então simplesmente Eu acho que esse jogo Ainda tem muito Muita coisa pra melhorar Principalmente a coisa Do servidor do SBMM Mano Os caras não sabiam Os próprios perks Que estavam funcionando no jogo Isso simplesmente É uma coisa que pra mim Quebrou o jogo E isso é chato Isso é muito chato Então eu espero que eles aprendam Com o real a partir de agora Com os players que ainda Eles deem mais atenção Pra comunidade E realmente trago O que os players querem Porque querendo ou não Se não tiver os players Pra jogar Os players são a base do jogo E se não tiver os players Simplesmente Não vai ter nada Então eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Playlist de Warzone 2 Dicas aqui Caso queiram melhorar o meu jogo E é isso Um grande abraço do Guilherme Fiquem todos com Deus Valeu Falou E fui Fui